Dia dos Pais MJ Center, aqui você encontra o presente perfeito para o seu herói e ainda economiza de verdade, confira! Molda em Huawei 3G por apenas R$ 79,90! Kit relógio mais chaveiro, 10x de R$ 19,90 nos cartões! E mais uma seleção de roupas e calçados, com até 70% de desconto! E toda loja, em até 10x sem juros nos cartões! MJ Center, feliz Dia dos Pais! MJ Center, feliz Dia dos Pais!